E hoje eu estou aqui com o doutor Francisco Jucá e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova reforma que vem por aí. Essas mudanças da reforma trabalhista, quais vão ser os impactos que elas vão trazer para a sociedade? Nós temos que ver ainda a aplicação disso, como é que vai ser entendida, como é que as pessoas vão realizar essa lei no mundo concreto. Ela traz algumas inovações que são efetivamente necessárias. Por outro lado, nós temos que contextualizar isso num período, num momento histórico que eu vejo com muita cautela, que é de ativismo judicial, em que um pouco por inércia do poder legislativo, um pouco por falta de consciência social, se tem criado vazios de atualização normativa e o judiciário tem que ser antecipado e na solução do caso concreto acaba legislando. Então nós precisamos ver como isso vai ser aplicado e é preciso que o ativismo diminua. Resolver problemas, sim. Regulamentar a situação geral, eu tenho uma certa dúvida. Essa reforma, ela trouxe mais aspectos positivos ou negativos? Trouxe aspectos positivos porque trouxe inovações e colocou problemas concretos na mesa que precisavam ser enfrentados há algum tempo, como grupo econômico, sucessão empresarial, situação de sócio retirante. O fato de ter uma norma rotulada de trabalhista disciplinando o assunto pode contribuir para diminuir a conflitividade a respeito. Isso é um aspecto positivo. Alguns aspectos negativos, como a manutenção de um estatuto único para tudo e para todos, sem flexibilizar as situações setoriais. Isso é um assunto que a gente precisa enfrentar, porque se dá a mesma tutela para o trabalhador fabril, para o trabalhador intelectual, tecnológico, para o trabalhador financeiro, para o trabalhador que ocupa a posição de dirigente, não há, sim, uma adequação à realidade operacional. É preciso que primeiro se conheça o funcionamento e a organização da economia e da produção, regulamentar e disciplinar aquela estrutura e funcionamento que a gente conhece. Nós estamos mais ou menos regulando um pouco no escuro.